E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, eu tô aqui com vocês de novo pra explodir coisas no Minecraft, cara esse é muito divertido, graças a todo o apoio de vocês aí, o nosso segundo vídeo de explodir no Minecraft, o fim do mundo no Minecraft 2, atingiu sua faixa de mil visualizações e já tá com 44 likes, 42 likes galera. Eu acho que, eu tenho certeza aliás, que com o apoio de vocês esse vídeo vai chegar aí a 100 mil, até 200 mil, como tá o primeiro vídeo da nossa saga, e no vídeo de hoje eu decidi trazer pra vocês explodir numa cidade, cara, eu sou muito fã de explodir coisas no Minecraft, e como vocês são também, eu também sou, cara, então vamos explodir coisas que é muito divertido, cara, é muito legal isso, parei, é divertido, e é legal também, eu não vou ser muito retardado, tá, parei. Galera, é, eu não sei o que que eu vou explodir primeiro, eu tava pensando naquele ônibus vermelho ali na frente, mas vocês podem ver que a cidade tá toda destruída, tá tudo vazando água, que o cara que fez esse mapa, além do cara ser foda, ele fez com gelo, também foi meio burrice, porque o gelo derrete e acontece isso. Com isso, o meu FPS tá caindo agora, ele tá em 40 FPS, eu tô rodando Minecraft, e eu sempre rodei ele acima de 100, cara, 100 e pouquinho, 150, às vezes 100, e nunca abaixou disso. É, como eu tô com um cagaço de explodir coisas, a gente vai explodir um pouco menos TNT, mas a gente vai explodir bastante TNT, aliás, se a gente fizer, que nem a gente fez no último vídeo, é, um monte de TNT juntas, uma só vai explodir, o resto não vai explodir, elas vão sumir, desaparecer. Então vamos lá naquele busão vermelho, acho que vai ser bem bacana de explodir ele, é, começando por uma TNT, é claro, e vamos ver o que vai acontecer nessa cidade, será que a cidade vai aguentar uma explosão, o que será que vai destruir, será que o busão aguenta, galera, o que vocês acham aí? Será que esse busão aí, turbinado, aguenta aqui? BR, BR, mano, que é louco, vamos ver se a parada vai aguentar, tem que cuidar, mano, tem que escapar daqui também, né, mano, não pode ser explodir essa preula aqui, ficar preso aqui, eu tô ferrado. Uma TNT, vou bater, vai, essa preula, a boleca, agora tem que correr, agora tem que correr, pausa esse vídeo agora, e diga pra mim, escreve nos comentários, se você acha que o busão vai sobreviver ou não, vamos ver, mano, tem partes obsidian naquele busão, acho que as rodas são de obsidian, mas não lembro, mas tá bom, vou dizer pra vocês aí, Vou apostar aí, será que o busão sobreviver? Eu acho que não, mano, eu acho que não, ixi, tá preu, será que bugou? Eita, mano, eu acho que não explodiu, hein, putz, será que bugou o servidor, o mapa? Tá preu, não, galera, carregou, mano, olha a explosão disso, velho, que louco, mano, olha a explosão, olha que gigante que foi, isso que é só uma, mano, já explodiu muito mais do que uma. Cara, olha a cidade, como é que ficou, sumiu a cidade, mano, sumiu o busão, mano, o busão sumiu, cadê o busão? O busão sumiu, o busão morreu, morreu, morreu o busão, o busão morreu, tipo o poder amassado que morreu, é o busão morreu também, que mostra, mas tudo bem. Então, galera, o busão sumiu, e nós vamos cortar agora o vídeo e vamos explodir mais coisas, porque eu estou muito feliz, só que não. Então, vamos lá, galera, já volto com vocês e vamos explodir mais coisas, vamos lá. Não sei se vocês repararam aí, mas eu decidi parar o vídeo aqui um pouco antes de correr pra explosão, a explosão fez o coração, cara, o coração aí, o que eu quero dizer pra vocês deixarem o seu like aí, é, só que não. Mas olha isso, cara, eu sou tão foda que eu consigo fazer explodir e fazer virar o coração, cara, não sei se vocês estão vendo ali embaixo, embaixo da preula aqui do, 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 do Minecraft, eu vou dar um zoom pra vocês verem aí. Eu sou, eu sou muito poderoso, cara, sou, sou, sou churubis, churubis é poderoso, churubis é de Deus. Então, galera, vamos continuar com as explosões, só parei isso porque eu vi o coração, cara, eu tô editando aqui, acabei de ver o coração, achei muito emocionante. Coração, assim, sabe, no Minecraft, não tem coisa de arena, ontem tem um coração, o coração é lindo, cara. Tá, parei, eu tô meio babaca falando assim, tem que mandar isso tranquilo, eu tô conseguindo respirar e falar ao mesmo tempo, não tem que falar assim. É, meio bosta, mas tudo bem, né? Vamos continuar. Eu sou quase um gênio, cara, eu sou quase um gênio, só no computador também, porque nas outras coisas não. Eu tava criando um jogo, eu não ia falar isso pra vocês tão cedo, mas eu tava criando um jogo, criando, né? Não querendo, criando, eu acho que eu falei certo. Eu tava criando um jogo e nesse jogo aí eu tava fazendo um jogo de corrida, eu gosto muito de jogo de corrida, então eu decidi criar meu próprio jogo de corrida pra ver como é que seria, né? Eu comecei a criar na Engine do Crys, né, que é Crytek lá, que é a Engine super foda, e CryEngine também depende do jeito que você prefere chamar. Eu achei muito foda criar, mas usa muita física, cara. Eu nunca curti física, mas eu aprendi a gostar de física depois que eu comecei a criar esse jogo, porque, cara, o jogo... Tudo é física, cara, tudo é física. Precisa fazer um simples, na hora da batida do carro, uma simples peça voando do carro, ou até mesmo o carro na hora de bater, você vai usar a física, e é tudo cálculo, é muita coisa, e é complicado, e é assim que eu tô aprendendo física, é no videogame. Eu vou fazer essa pele aqui bem alto, porque eu quero ver uma explosão gigantesca, e eu preciso de tempo pra correr. Então vamos lá, galera. Contagem regressiva. 3, 2, 1. E no próximo episódio você verá a grande... Brincadeira, cara, não vou ser sacana. 3, 2, 1. Foi, galera, vamos explodir essa prela, que eu tô ansioso pra caramba. Já deu lag só de acender. Se só de acender já deu lag, imagine na hora da explosão. Isso aqui vai fazer assim, ó, bum. Vai crashar tudo. Cara, na hora que ele for acendendo, elas vão caindo, mano, no chão. Vê, isso aqui vai ficar muito louco. Eu vou filmar pra vocês de longe. Eu tava pensando em ativar os shaders, mas se eu ativar os shaders, aí sim que vai crashar o PC. Não vai crashar, ele vai explodir. Ele vai explodir mais do que essas TNT aí. Tá caído já, ó. Tá dando slag. Vocês tão vendo que tá lagando na hora que ela tá caída, ó. Vocês tão vendo que a parada tá ficando meio louca. Eu acho que vai crashar tudo. O que vocês acham aí? Cara, se o PC aguentar isso daqui, mano... Se o PC aguentar isso daqui sem crashar... Eu... Eu... Vocês podem fazer um desafio pra mim, hein, mano. Pode ser qualquer desafio. Eu acho que crashou. Crashou? Não, não crashou não. Vamos andar e ver o que está acontecendo. Ó, aqui já explodiu. Já fez um buraco mais ou menos. Razoável. Ali já explodiu também. Eu acho que já explodiu tudo, mas não fez muita coisa, não. Pensei que ia fazer bastante coisa. Não fez, então. Olha isso aqui. Será que a água atrapalha na explosão? Acho que não. Se eu for manter a antena na água, acho que ela vai explodir também. Ah, galera. Não fez muita coisa, não. Olha isso aqui. Até que... Acho que é porque tava na bedrock, mas... Olha isso aqui. Não fez muita coisa. Eu pensei que ela ia explodir bastante coisa, mas não. Parece que quando elas estão perto umas das outras, elas não explodem assim. Tipo, quando tá tudo junto, uma só explode tudo. O resto, né? Ela não chega a acender as outras. Parece que não veio pra cá. Pra carregar. Nossa, velho. Tá demorando pra carregar. Porque foi complicado a explosão, pelo jeito. Então, galera. Voltei aqui. Eu tive uma ideia genial. Que é ativar elas por andar. Tipo, nesse prédio que eu coloquei três. Só que vai ter mais. Só que vai ser, tipo, uma por andar. E como vai ser uma por andar? Se eu ativar, tipo assim, ó. Já vamos ativar, já. Tiof. 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 Tem mais uma. Ai, Jesus. Tiof. Agora não escorre. Se eu tiver uma por andar, elas vão explodir separadamente. Minha PC vai crashar igual aconteceu agora. E meu driver de vídeo vai parar de responder. Certeza. Galera, meu driver de vídeo parou de responder. Se você tá vendo esse vídeo ainda, eu não sei se ele gravou, cara. Não, galera. Voltou. Parou de responder, mas voltou. Mas ele parou, cara. Vocês iram crashar. Crashou mesmo, cara. Mano do céu, crashou. Descobri um jeito, cara. Descobri um jeito de explodir. Eu acho que foi cinco atomics mais ou menos perto. Eu acho que deu pra explodir. Cara, olha isso, mano. Olha a explosão que a gente fez nessa cidade. Ah, lembrando. Se você tiver algum mapa foda que você queira que eu exploda, deixa aí nos comentários, beleza? Que daí a gente vai explodir esse mapa teu. Pode ser mapa de aventura meu. Pode ser qualquer mapa. A gente coloca. Vamos explodir. Vamos ver o que acontece, beleza? Então é isso. Um abraço pra todos vocês. Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem que eu deixe o mapa do jeito que tá, todo detonado na descrição, é só comentar aí embaixo. Se vocês quiserem que eu deixe o mapa inteiro, vai estar na descrição e o mod também. Se vocês quiserem que eu deixe o mapa todo destruído, é só falar, beleza? É só comentar aí embaixo. O que tem aqui em cima? Ah, tem um prédio destruído. Então é isso, galera. Um abraço. E até a próxima. Fui! Esse vídeo foi patrocinado por G-Fire, os melhores computadores.